Chega de introdução, vamos falar de investimento aqui no canal, a gente vai começar a série falando de renda fixa. E fica até o final desse vídeo que eu sei que, pelo menos, uma dessas informações você não conhece sobre renda fixa. Existe risco? Existe isso? Você pode perder dinheiro investindo? Eu vou te contar do básico e avançado de renda fixa para você sair desse vídeo e não deixar o seu assessor te enganar mais sobre os investimentos mais conservadores. Em primeiro lugar, o perfil de investidor desse tipo de investimento. Todos os perfis do agressivo, moderado ou conservador devem investir em renda fixa. O mais agressivo, ele vai usar renda fixa mais para a utilização de caixa, que é deixar um dinheirinho seu separado para eventuais possibilidades ou um eventual resgate caso alguma emergência na sua família aconteça. Mas aí você vai me falar, pô, minha família é rica, eu não preciso, eu sou muito jovem, não preciso de emergência, vou botar tudo em bolsa. Cara, acontece emergências. Seja uma despesa hospitalar que você não estava esperando, tem uma oportunidade de negócio, achou um curso ou alguma promoção que você quis usar, deixe esse seu dinheiro em caixa. Agora, tem perfis mais moderados ou conservadores que precisam ter uma parcela maior em renda fixa para ter uma roubo 6 na carteira e não deixá-la variar tanto. Do zero, o que é renda fixa? Bom, qualquer investimento que você invista, você tem risco de perder dinheiro, do renda fixa até a renda variável. Então, para isso, eu quero mostrar para vocês abertamente, sem nenhum preconceito, sem nenhum rabo preso com nenhum banco, o que realmente é o investimento em renda fixa, quais são os seus riscos e os seus benefícios. O perfil de investimento é o investimento de renda fixa. Ele tem um risco, risco baixo. Então, existe uma menor possibilidade de você perder seu dinheiro nele. Entretanto, existe essa possibilidade e eu já vou comentar qual é. Para você ter noção, se você entrar hoje na sua corretora, no seu banco, você vai ver que tem diversos títulos disponíveis, seja CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture. Vou colocar uma lista aqui do lado para ficar com a linha para vocês. Todos são considerados renda fixa, entretanto, tem características muito diferentes entre eles. Se vocês quiserem mais nesse conteúdo, que eu detalhe cada um deles, me peçam aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em poder gravar para vocês. Mas, basicamente, eu vou dividir em duas classes. Aqueles que têm proteção do FGC e aqueles que não têm proteção. O que é a proteção do FGC? Isso é muito claro e aí vem um ponto que ninguém conhece. Todo mundo sabe que a proteção do FGC vai até 250 mil reais se uma instituição quebrar. O que é uma instituição? Vamos voltar no que é renda fixa. É um investimento de risco baixo, que você vai emprestar seu dinheiro a um banco, a alguma instituição financeira, e essa instituição financeira vai pegar o seu investimento, fazer algum investimento interno, investir em terreno, investir em algum software diferente, independe disso, e vai te retornar, no final do prazo, o seu dinheiro de volta com alguma taxa, algum retorno a mais. Então, se você investir 1 mil reais, eles vão te devolver um pouquinho mais que 1 mil reais, porque é o prêmio que você teve por dar o dinheiro para eles. Entretanto, quando você empresta dinheiro a um banco, a uma instituição, essa instituição pode vir à falência. O FGC está aí para isso. Para cobrir, caso essa instituição fale, o governo chega por trás e fala assim, eu sei que a instituição faliu, mas até 250 mil reais eu posso te reembolsar o seu dinheiro de volta. Isso é muito bom. Então, diminuiu cada vez mais o risco. Só que aí o ponto que muitas pessoas me perguntavam, eu já fui assessor de investimentos, eu sei quais são as dores de vocês em investir em renda fixa, eu sei que muita gente sai da poupança com muito medo, não sabe muito bem o que fazer, acha que renda fixa também é arriscada, existe esse fator de risco. Muitas pessoas me perguntavam dessa proteção do FGC, como funcionava. Se mais de uma instituição quebrasse, mais de um banco quebrasse, o que aconteceria com o meu dinheiro? Então, se tem um período de quatro anos, com um milhão de reais você vai ser protegido. Por exemplo, vamos supor que você investisse em cinco CDBs diferentes. Desses cinco CDBs, quatro deles faliram, o banco faliu. E você tinha 250 mil reais em cada um. Então, o governo vai lá e te devolve esse um milhão de reais. Entretanto, se esse quinto banco também vier a falência, o governo não vai poder mais te proteger. Porque em um período de quatro anos, se você perdeu mais de um milhão de reais investindo em CDBs, ou LCIs, LCAs, o governo não te reembolsa. Então, o limite é de um milhão até quatro anos. Então, é a legislação atual, que muitas pessoas não conhecem essa regra, e me perguntavam muito. Então, é uma dúvida que eu agora sanei para vocês. Mas é basicamente simples. Só o dinheiro para uma instituição, essa instituição te retorna esse investimento, investimento com uma quantia, com um porcentual que vocês acordaram no início. Então, se você entrar no seu corretor agora, você vai ver que tem três tipos de investimento em renda fixa. Eu digo, então você vai olhar lá a lista de LCI, LCA, CRI, CRA, DB, INCRE, CDBs, e eles vão ter uma rentabilidade, uma coluna de rentabilidade, que ela pode ser ou pré-fixada, pós-fixada ou atrelada. Vou explicar o que é cada uma. Pós-fixada é um pouquinho mais simples, que é basicamente a porcentagem do CDI. O CDI, por via de regra, na maioria das vezes, é 0,10% a menos que a taxa de juros Selic. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 13 de 11 de 2020, a taxa de juros é de 2%, então o CDI vai ser 1,9%. Então, se ele rende 100% do CDI, ele vai render 1,9%. Isso, todas as rentabilidades sempre estão ao ano. Nenhuma corretora bota ao mês, ao dia, é sempre ao ano. Então, o pós-fixado é o que depende junto do CDI. Então, se por acaso o CDI mudar ao longo desse tempo, a sua rentabilidade também vai mudar. Então, se o governo definir que a taxa de juros for 5% ao ano, o seu investimento vai render 4,9% ao ano. Outro é o pré-fixado. Esse é mais fácil de entender. Se você investiu em um CDB que paga 6% ao ano, todo ano que você comprou ele até o final do vencimento, ele vai te render 6% ao ano. Então, ele fica mais simples. E o atrelado tem uma parte pré-fixada e uma parte atrelada. Então, a parte pré-fixada, exatamente como eu expliquei, ele seria 2, 3% ao ano, mais algum índice. Normalmente, é usado índice de inflação, que é o IPCA. Então, o que a inflação variar, o investimento também vai variar junto e você vai ganhar um percentual a mais para você ganhar da inflação. Isso é muito bom para momentos que a gente tem uma alta inflação, porque aí você protege o seu dinheiro a isso. Então, eu gosto muito desses três tipos. É uma carteira bem diversificada, tem esses três tipos de investimentos. Vocês viram aqui que eu falei muito de um termo que muitas pessoas erram em investir em renda fixa, que é o prazo, o vencimento. Muitas pessoas pegam um LCI, um LCA, um CDB de 4, 5, 6 anos e querem esgatar do vencimento. Isso não dá. Então, algumas corretoras fazem isso, mas você pode correr risco de perder dinheiro. Isso chama marcação ao mercado. Provavelmente você não conhece esse termo, mas eu vou fazer um vídeo dedicado à marcação ao mercado, porque eu não quero me estender muito nesse vídeo. É um assunto um pouquinho mais avançado. O que você tem que se atentar é, quando você comprar um CDB, LCA, LCA, veja se tem liquidez diária. O que é liquidez diária? Você pode resgatar a qualquer momento. Normalmente, esses títulos têm uma rentabilidade um pouquinho mais baixa. Mas isso é normal. Aqueles investimentos que têm um prazo de vencimento maior tendem a ter uma rentabilidade mais alta. Então, quanto maior o tempo investido, maior a rentabilidade. Certo? Então, você pode resgatar a qualquer momento, a rentabilidade vai ser um pouquinho menor. Mas, atente-se a isso. Você não pode resgatar antes do vencimento. Não invista pensando em resgatar antes do vencimento, porque ele vai vencer lá em 2026. Se você pedir para retirar seu dinheiro, muitas das vezes você não vai conseguir, a corretora não vai oferecer serviço. Se oferecer, você pode sair perdendo nesse investimento. Certo? Então, acho que a gente entendeu todos os ativos da classe. A gente tem pós-fixado, pré-fixado e atrelados. Atente-se ao prazo de vencimento. Isso é algo muito importante que muitas pessoas não olham. Então, se está lá, ah, só em 2027, não tem liquidez diária, você só pode resgatar seu dinheiro em 2027. Vale mencionar também investimentos com tesouro direto. Tesouro direto é considerado renda fixa. Todos lá têm um vencimento, menos o tesouro selic. O tesouro selic tem o que a gente chama de liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento. Todos os outros são feitos para você resgatar lá no vencimento. Você só vai ter aquela rentabilidade que ele te prometeu se você deixar até o vencimento. Se você resgatar antes, é capaz que você possa perder dinheiro ou você possa ganhar mais do que você estava esperando. Isso chama marcação ao mercado. Então, para você ter aquela rentabilidade que está acordada, seja os 4% mais IPCA ou os 8% ao ano, é só se você resgatar no vencimento. E esse resgate é automático. Ele só simplesmente naquela data vai cair na sua conta. Você não precisa solicitar, pode ficar tranquilo quanto a isso. Acho que é importante a gente mencionar a tributação. Ele segue a tabela regressiva que eu vou botar na tabelinha aqui para vocês. É a tabelinha comum, que é até 6 meses, 22%. De 6 meses a 1 ano, vai cair para 20%. De 1 ano a 2 anos, vai cair para 17,5%. E o último, acima de 2 anos, é a alíquota mínima que você vai pagar, que é 15%. Então, o governinho vai tirar 15% de você no melhor dos casos. Bom, eu quero mostrar um pouco como eu invisto e em quais ativos de renda fixa eu invisto. Isso não é uma recomendação, mas eu vou trazer vocês para o computador agora, mostrar como eu invisto em renda fixa. E serve para inspiração para vocês, mas claro, isso não é uma recomendação. É simplesmente como eu invisto hoje e como vocês podem perguntar para os seus assessores e questioná-los a como você deveria investir baseado no seu perfil. Vamos lá. Como eu invisto hoje em renda fixa. Não vou entrar nas outras classes de ativos, mas vão ficar para os próximos vídeos. No próximo, já vou falar de renda variável. Esse vai ser muito mais interessante que o de renda fixa, que é menos prezado. Bom, renda fixa. Eu tenho hoje na minha carteira de investimentos 7,4% que eu tenho investidos. E ele me deu uma rentabilidade média de 23%, certo? Em todo o período que eu investi, que eu invisto desde 2018. Então, em dois anos, 23%. Legal. Vamos abrir um pouquinho mais o que eu tenho investido. Tenho aqui tesouro IPCA 2035, um CDB que talvez eu me arrependa um pouco de ter comprado, e o fundo DI. Então, vamos lá. Quais são as características? Eu não tenho nenhum investimento pré-fixado. Isso simplesmente foi uma escolha que eu tive por uma causa econômica, que eu vou explicar no vídeo de introdução à economia, que eu sinto que quando a gente prevê uma inflação muito forte para o futuro, os juros tendem a aumentar. Então, se vem muita inflação, os juros tendem a aumentar. Quando os juros aumentam, os pré-fixados acabam rendendo mais. E aqueles que eu compro hoje, quando a taxa de juros está baixa, valem menos no futuro. Enfim, é um assunto mais avançado? É um assunto mais avançado que eu vou explicar na minha área de economia. Mas, para vocês ficarem ligados, se questionar se é um bom momento para investir em pré-fixado ou não, pergunte ao seu assessor de investimentos. Mas a minha escolha, que eu optei, é não investir hoje. Então, eu tenho investimentos atralados ao IPCA, que é a maior parte, e eu ganhei, por volta de dois anos, 35%. Então, não é a rentabilidade dele verdadeira. Se eu não me engano, ele rende 4% mais IPCA. E o IPCA não foi tão grande nesses últimos períodos, porém, o preço que está aqui que eu coloco é sempre se eu vendesse ele hoje, que é o preço que aparece na corretora. Então, na corretora, sempre eles mostram o valor atual, não o valor do rendimento real. É o valor de se você vendesse ele hoje, antes do vencimento. Como eu expliquei da marcação ao mercado, o que aparece na corretora é o valor, se você vendesse hoje, não é o valor da sua rentabilidade. Isso chama-se marcação ao mercado. E eu estou ganhando 35%. É muito mais do que esse investimento vale. E muitas pessoas não sabem disso. Você pode ganhar muito dinheiro, quanto poderia estar negativo. Muitas pessoas olham para mim e falam assim, eu vou explicar a marcação ao mercado agora, vou fazer uma leve introduzida. Que, ah, eles me ligavam, pô, estou perdendo dinheiro com o tesouro IPCA, o que está acontecendo? Então, esse tesouro IPCA eu comprei há uns dois anos. Ele rendia 5%, 6% mais IPCA. E uma pessoa que compra hoje, esse mesmo título na corretora, ele vai pagar por volta de 3% a 4% mais IPCA. Se nós dois, pense que você comprou 3% e eu comprei a 6%. Se nós dois colocássemos à venda, a pessoa ia olhar no mercado, três ativos. O IPCA normal, que o Tesouro Direto está vendendo, que rende, vamos, por 4%. O seu, que rende 3% e o meu, que rende 6%. Ele vai querer comprar o meu, por isso que o meu vale mais dinheiro para ele. E se ele comprar o do Tesouro normal legal, ele vai pegar aquela rentabilidade. E o seu, para compensar comprar o seu, para ele ter a possibilidade de comprar o seu, ele tem que valer menos. Então, ele pode ficar negativo. Isso chama-se marcação ao mercado. Se a rentabilidade do seu for menor do que a atual. Então, muitas vezes, as pessoas compram o Tesouro IPCA, um prefixado, fica mais fácil de entender, eles compram, vai, a 5% ao ano. A taxa atual do Tesouro está 6%. Fala assim, pô, eu comprei a 5% e agora está 6%. Se você tentar vender, as pessoas vão olhar no mercado, pô, tem uma 5% e tem uma 6%. Eu vou querer o que está 6%. Então, para dar liquidez a você, para ter a possibilidade de você esgatar, o seu título tem que valer menos. Ele pode ter uma rentabilidade negativa. Isso chama marcação ao mercado. No meu caso, foi benéfico para mim. Eu tenho um CDB que é 111% do CDI, que é muito pouco. Por volta de 2,2% ao ano, é muito baixo. Eu boto aqui bonitinho a porcentagem que rende, eu faço depois. E o fundo daí, que esse eu posso esgatar a hora que eu quiser, é meu caixa. Ele está baixo hoje, eu tenho 14% de tudo que eu tenho renda fixa em caixa. Porque a bolsa teve uma queda, eu resgatei um pouquinho e coloquei na bolsa. Também não indico para vocês fazerem isso. Faz sentido para você, se o seu assessor indica que é um bom movimento. E esse é o que eu invisto em renda fixa. É um investimento que eu invisto menos, porque rende pouco. Eu tendo a ser mais caixa. E gosto de investimentos em IPCA, porque se a inflação subir muito no futuro, eu tenho uma proteção à inflação. Meu ganho, aqui por estar de minha carteira, a maior parte é em IPCA. Minha menor parte é meu fundo, que eu preciso rebalancear, porque é muito pouco. Eu preciso ter um caixa mais robusto. O indicado, por via de regra, é de você ter entre 15% a 30%, dependendo do seu perfil de investidor. Se você é mais conservador, tenha mais caixa. Moderado, tenha um caixa médio. Se você é mais agressivo, tenha um caixa menor. Certo? Mas caixa sempre é muito importante para uma pessoa ter. Meu maior ganho foi com tesoura IPCA. O fundo dei rende pouquinho, não tive muito ganho. E o CDB também rende muito pouco. Enfim, isso é o que eu vi em renda fixa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cuidado, só que tem alguns ativos que não são protegidos pelo FGC, como CRI, CRA, debênture, não são protegidos. Então, sempre pergunte ao assessor, sempre olhe o produto que você esteja comprando, porque investimentos, por exemplo, CRI, CRA e debênture, se a empresa falir, não vai ter ninguém te garantindo dinheiro. Eu já vi isso acontecendo. Debêntures que faliram e o governo não estava ali para te proteger e a pessoa ficava desamparada. Investimentos como CDBs, L6, LCAs, tem uma proteção, mas sempre verifique. A renda fixa não morreu. Eu vou fazer um vídeo exatamente com esse título A renda fixa morreu? Não morreu, porque existe uma previsão no mercado de quanto será o juros no futuro. Então, tudo que é renda fixa é baseado nos juros. Se os juros no futuro aumentarem, que é a expectativa do mercado, a renda fixa volta a valer mais a pena. Mas, claro, diversifique seus investimentos, conheça tudo. Minha série no canal, eu vou ensinar todas as classes de investimentos para vocês. Espero que eu tenha gostado. Assistam meus podcasts, assistam os outros vídeos. Agora, realmente, a gente começa a falar de conteúdo, começar a falar de investimentos. Esse foi um tema mais introdutório. Minha área que eu vou gostar mais de falar é de fundos de investimentos e de economia. É a parte que eu acho que vocês vão mais gostar. Mas espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho dessa aula. E se inscrevam no canal, deixem um gostei, deixem nos comentários suas dúvidas. Aproveite que eu ainda tenho pouco inscrito e pouco comentário. Perguntem e amassem com perguntas que eu vou poder dar toda a minha atenção para vocês. Fico muito feliz de vocês terem assistido até agora, até o final desse vídeo. E até mais. E até mais.